Música No programa Abrindo a Gaiola, o tema será Vamos fazer parte dos melhores Olá, e aí, tudo bem com você? No programa de hoje, isso aí, né, Márcia, vamos fazer parte dos melhores É uma convocação que Allan Kardec faz com o artigo As Aristocracias Que está no livro Obras Póstumas É uma verdadeira convocação Por quê? Porque se nós seguirmos o que ele sugere Eu, você e todos nós temos grande chance de ganhar essa existência Que, aliás, é o nosso propósito, né? Para isso que eu e você estamos aqui Para ganhar essa existência Combinado? Kardec, então, no tema Aristocracias Ele explica que Aristocracia vem do grego Aristos, o melhor E Kratos, poder Então, Aristocracia seria o poder dos melhores E que influência que o Espiritismo pode exercer Na aplicação do poder dos melhores Como que o Espiritismo pode contribuir Para que a gente possa melhorar a nossa vida aqui? E aí que está a convocação dele Quer dizer, são palavras de Kardec No artigo As Aristocracias Qual a contribuição do Espiritismo Para que você se torne uma pessoa melhor E contribua para uma sociedade melhor E, com isso, ganhe a existência Então, vamos falar das Aristocracias Fazer uma análise, né? Desde o início das sociedades Todos os povos vivendo em sociedade Eles sempre precisaram de chefes Na sociedade, as pessoas têm aptidões diferentes Elas têm características variadas Além disso, existem pessoas Que são incapazes de gerir a própria vida E elas precisam de uma direção Elas precisam ser dirigidas Existem também pessoas que precisam ser protegidas E existem pessoas que, exatamente por serem fracas Precisam dessa proteção Além disso, existem paixões Que necessitam ser reprimidas Daí, na sociedade Surgiu a necessidade de acontecer uma autoridade Então, o conceito de autoridade Acabou gerando a aristocracia Alguém com autoridade Que pudesse gerenciar o grupo Para que todos vivessem em harmonia Então, é daí que tudo começa Lembrando que, de paixões, Kardec está se referindo Aos fanáticos, né? Sim Então, a primeira aristocracia de que se tem notícia É a aristocracia dos patriarcas Que era a autoridade conferida Aos chefes de família Aos antigos Aos anciãos Aos patriarcas, como se diz, né? Porém, com o aumento dos grupos sociais Com a variedade de sociedades Os povos vizinhos começaram a se desentender Então, a autoridade patriarcal já não era suficiente Ficou impotente Para conseguir gerenciar as sociedades Começaram a acontecer disputas Essas disputas viraram combates E, em vez da autoridade da pessoa mais velha Foi preciso uma outra autoridade E é interessante, né, Márcia? Que na comunidade indígena Ainda é essa autoridade que prevalece Dos patriarcas Mas o patriarca, no sentido do mais velho Pode ser uma mulher mais velha Como pode ser um homem mais velho Exatamente Então, a primeira aristocracia foi dos patriarcas Que eram os mais velhos Depois veio a aristocracia da força bruta Porque foi necessária uma outra aristocracia, né? A aristocracia da força bruta É a aristocracia dos fortes Então, dos vigorosos Dos mais inteligentes Dos chefes militares Quando eles se tornaram vitoriosos Esses chefes foram investidos De uma autoridade E aí, então, os comandados Esperavam que a valentia desses chefes Fosse uma garantia Contra o ataque dos inimigos Porém, muitos chefes Abusando da posição de autoridade Se apossavam dessa posição por si mesmos E aí, depois, vencedores Passaram a se impor aos vencidos E passaram a escravizá-los Então, esses fortes Com os bens que eles possuíam Eles transmitiram naturalmente A autoridade que eles possuíam Para os próprios filhos E aí, os fracos Nada ousando dizer Se habituaram Pouco a pouco A ter esses filhos Por herdeiros Dos direitos Que os pais haviam conquistado E a considerá-los Seus superiores Ocorreu, então A divisão da sociedade Em duas classes A dos superiores E a dos inferiores Então, nós tivemos Primeiro surge o conceito De aristocracia Como necessidade Aí vem a aristocracia patriarcal Que seria a dos mais velhos Aí vem a aristocracia Da autoridade Agora surge o conceito Aí vem a aristocracia Dos fortes E aí surge o conceito De herança Porque até então Não existia E nesse conceito De herança Kardec se refere Que aí começa A existir a divisão De classes superiores E inferiores É a primeira vez Em que a gente Ouve o Kardec Falar sobre essa divisão De classes Como se alguém Fosse superior E como se alguém Fosse inferior E aí Em função disso O que que acontece Surge a aristocracia Do nascimento Na aristocracia Do nascimento Como a A forma como acontecia Ela era poderosa Ela era dominante E assim como A da força bruta Ela não tinha Força por si mesma Ela dispunha De uma força mercenária Então aí Na aristocracia Do nascimento A pessoa tinha O nome Que é o que Ela era herdeira Então ela tinha o nome Só que aí aparece A força mercenária Os exércitos Que eram Soldados pagos Soldados pagos Era uma força contratada Uma força paga E aí que começou A garantir Essa aristocracia Do nascimento Na posse De todo o poder Naturalmente Tomou pra si Todos os privilégios Esse tipo De aristocracia Tinha o poder E começou A transferir Então Privilégios E agora Vem uma parte Interessante Pra conservação Desses privilégios Era preciso Tornar isso legal Então Uma pessoa Que tinha Hereditariedade De nascimento Que tinha Aristocracia De nascimento As vezes Ela era fraca Ela não tinha Capacidade Mas ela tinha Dinheiro Pra pagar O exército E aí Ela acabava Se sobrepondo Dominando A classe Submetida Dominando Então O que aconteceu Esse grupo Começou a fazer Leis Em próprio Proveito O que era fácil Porque ninguém Fazia isso Ninguém fazia Leis Eram eles Que faziam Ninguém contrapunha Exatamente E como se não bastasse Juntaram aos privilégios O prestígio De direito divino Pra torná-los Respeitáveis E invioláveis Então A aristocracia De nascimento Tinha O poder Tinha A capacidade De fazer As leis E aí Se autoproclamaram Como sendo sagrados Como sendo divinos E as classes Submetidas Consideradas Inferiores Foram aumentando E foi ficando Cada vez Mais difícil De serem contidas Mesmo com a força Dos exércitos Antes de você dizer Qual foi a estratégia Utilizada Lembrando o seguinte Torná-los respeitáveis E violáveis Até hoje Ainda a pessoa Coloca um livro Debaixo do braço E diz que é De Deus Eu sou de Deus E só pela pessoa Já dizer Ah, eu sou isso Eu sou um pastor Eu sou um médium Eu sou isso Eu sou aquilo A pessoa já Fala Não, ele tem que ser Respeitado E inviolado É sagrado É sagrado E Kardec Mostrando Que não é bem assim Daí Kardec Continua dizendo Que então Essas classes Submetidas Pela aristocracia De nascimento Elas eram consideradas Inferiores Mas elas eram Em grande número E foi ficando Difícil Contê-las Mesmo com os exércitos E aí Qual que foi O único meio Que a aristocracia De nascimento Encontrou Para impedi-las De enxergarem Perfeitamente O que estava acontecendo Conservá-las Na ignorância Então a manutenção Da ignorância Na verdade Ela é um planejamento É um projeto É um projeto Porque se eu mantenho O povo Na ignorância O povo fica calmo Fica quieto Não se rebela E a aristocracia De nascimento Sempre usou isso É E via Jota Está na página 240 Da edição da FEB Vai lá Porque Isso é fundamental Conservá-las Na ignorância Até hoje Então Essa aristocracia Opressora Tem o exército Tem os militares Tem o poder Tem o poder Tem o dinheiro Escolhe a lei Do jeito que ela quiser Se diz de Deus Então ela se torna Respeitada Quer dizer Pelo povo Oprimido E mantém o povo Na ignorância Só que o povo Continua crescendo Crescendo E agora Como então Mantê-los Submetidos Mantê-los Na ignorância Agora Olha a reflexão De Kardec Se a classe superior Tivesse conseguido Manter a classe Inferior Sem se ocupar De coisa alguma Parada Quietinha Sem questionar Teria governado Facilmente Durante um longo tempo Acontece Que como a classe inferior Teve que se virar Ela foi obrigada A trabalhar Para viver Ela foi obrigada A trabalhar Tanto mais Quanto espremida Se achava Resultou Que a necessidade De encontrar Incessantemente Novos recursos A necessidade De lutar Contra a concorrência Invasora A necessidade De procurar Novos mercados Para produtos O que aconteceu? Isso acabou Desenvolvendo A inteligência Dos povos Oprimidos Fez com que Se esclarecessem Fala de Kardec E o Kardec Ainda brinca Olha que interessante Não se patenteia Aí O dedo Da providência? Será que não foi A providência divina Que permitiu Então Que já que O povo Está sendo oprimido Esse povo Vai ter a oportunidade De desenvolver A inteligência Por si mesmo E vai começar A enxergar Claramente A manipulação Que a aristocracia De nascimento Estava fazendo Com ele? Exatamente Página 241 Comprovando A visão de Kardec Para uma transformação Pessoal E social E social Aí então A classe submetida Viu com clareza As coisas Viu Que não havia Motivos Para ser impedida Aboliu Os privilégios E proclamou A igualdade Perante a lei Foi o fim Da aristocracia De nascimento Entre alguns povos Passou a ser Apenas Nominal E de respeito Então A gente tem isso Até hoje A aristocracia De nascimento Os reis Que são reis Mas não mandam Por quê? Porque tem apenas O nome E tem apenas O respeito Porém Aí surgiu A quarta aristocracia A aristocracia Do dinheiro Porque com o dinheiro Você conquista Homens E conquista as coisas E todos Se inclinavam Diante do dinheiro Como antes Se inclinavam Diante do brasão Da aristocracia Do nascimento E até hoje Tem gente que fala assim Você é de que família? Exatamente Olha que ridículo Exatamente Ano 22 Do século 21 As pessoas ainda Funcionando desse jeito Exatamente Então as pessoas Começaram a trabalhar Com a aristocracia Do dinheiro Quem tem o dinheiro Tem o poder Mas perceberam Que pra conseguir O dinheiro Era preciso Ter inteligência Perceberam Que não era Preciso ter Inteligência Pra herdar O dinheiro Porque se você Nasce numa família Rica Naturalmente O dinheiro é seu Perceberam Que os herdeiros Eram mais hábeis Em consumir o dinheiro Do que em ganhá-lo Isso é muito comum Uma família Onde os filhos São muito mais hábeis Em perder o dinheiro Do que em ganhar E perceberam E perceberam que o enriquecimento Nem sempre aconteceu De forma impecável Ou seja Honesta Honesta O Kardec Questiona isso Com relação A verdadeira propriedade Lá na obra dele No livro Dos espíritos Por exemplo Ele tem uma questão Onde ele fala Pra gente Perguntar Qual a origem Do nosso dinheiro Ah não Mas eu trabalhei Sim Mas e antes E antes E antes Então nem sempre O dinheiro É de uma fonte Honesta Está lá no evangelho Está no evangelho E no livro dos espíritos Quando ele fala Também sobre propriedade Então aí surgiu Essa aristocracia Do dinheiro Mas logo em seguida Veio a aristocracia Da inteligência Por quê? Porque a aristocracia Da inteligência É uma aristocracia Mais justa Diante da qual Todos podem se curvar Sem se desonrar Porque ela pertence Tanto ao rico Quanto ao pobre E aí o Kardec Pergunta Mas será que agora A aristocracia Da inteligência É a última? Não Não é Por quê? Porque Kardec Pergunta aos espíritos Se Por que que às vezes Se percebe Que o crescimento Intelectual O crescimento moral Não acompanha O crescimento intelectual Então aí vem A próxima aristocracia Então ter inteligência Nem sempre significa Ter moralidade O homem inteligente Sem moralidade Pode fazer Péssimo uso Das suas faculdades E por outro lado A moralidade isolada Sem inteligência Ela se torna incapaz Então aí surgiu A sexta aristocracia Estudada por Kardec Aristocracia Intelecto Moral E aqui está A convocação De Kardec A convocação Para que se você Quer ganhar Essa existência Se você Quer realmente Ser útil Junto A transformação Social Que estamos passando Vamos fazer Parte dessa Aristocracia Uma convocação Que ela faz Que ele faz Que ele faz Porque veja O homem inteligente Sem moralidade Pode fazer Péssimo uso Da inteligência A moralidade Sem inteligência Fica incapaz Não consegue Atingir os objetivos Então como é Essa aristocracia Marcia? Então vamos fazer Parte dos melhores Na aristocracia Intelecto Moral Acontece a reunião Da inteligência Com a moralidade E ela inspira Confiança Por quê? Porque existe Uma explicação Uma informação De como ela funciona E ela usa A justiça Daí então O povo aceita Por quê? Porque tem Uma superioridade Legítima É uma aristocracia Que governa Para tudo E para todos Não apenas Para alguns E ela é Diferente Da aristocracia Que foi imposta Pelo poder Ou pela Força É também Diferente Da aristocracia Que foi herdada Porque na verdade Inteligência Imoralidade É conquista Pessoal E Kardec Chega a dizer Que essa aristocracia Ela antecede E prepara O reinado Do bem Aqui na Terra Porque o seu poder Vai acontecer Naturalmente E é importante A gente ressaltar Não confunda Moralidade Com moralismo Isso Moralismo São regras Impostas Por religiões Mas são regras Externas Farisaicas Hipócritas Vazias de conteúdo Vazias de conteúdo Moralismo Não Moralismo É a parte interna Tanto que tem a ver Com justiça Não Moralidade Moralidade Sim Moralidade Corrigindo Moralidade É a parte interna Tanto que tem a ver Tanto que tem a ver Com justiça Amor E caridade No sentido espiritual E ele fala Márcio Olha lá Página 241 Antecede e prepara O reinado Do bem Na Terra Olha esse momento De transformação Social Kardec Diz que o seu poder Acontecerá naturalmente Quando os homens De tal categoria Então os homens De aristocracia Intelecto Moral Forem bastante Numerosos Para formarem Uma maioria Imponente E aí então A massa Vai lhes confiar Os seus interesses Porque a moralidade É durável E ela age De acordo Com a décima lei Natural Que Kardec Estuda A lei de justiça De amor E de caridade Isso Por quê? Porque primeiro Começa com a informação Busque nessa informação Que existe de verdade Cuidado com as fake news Cuidado com as mentiras Isso é Kardec Nos alertando Por quê? Porque só a verdade Gera justiça Não existe justiça Em cima de mentira A justiça existe Em cima da verdade E não existe amor Sem justiça Então a informação Gera verdade A verdade gera justiça A justiça gera amor E aí sim Esse amor gera caridade Mas por favor Não é caridade material Nem assistencial É caridade conforme Ensinava Jesus Benevolência Indulgência E perdão E perdão Benevolência para com todos Indulgência para com as imperfeições alheias E perdão das ofensas Aí depois Kardec Coloca uma pergunta Bastante interessante Mas será que é possível Se implantar na terra Esse reino do bem Com o egoísmo O orgulho E a inveja Reinando soberanos Entre as pessoas Sim É a resposta dele Claro que sim Nós já entendemos Nós já entendemos a importância Da inteligência Já entendemos que com a inteligência A gente promove o progresso Da humanidade Agora nós precisamos ter um número Suficiente de pessoas Que entendam a necessidade De além de agir com a inteligência Agir com a moralidade Que é justiça Amor E caridade Então quando nós tivermos Um número suficiente De pessoas Remando nesse caminho A gente vai ter uma transformação natural Na física Existe um termo chamado Momentum Com U e M no final Momentum Quando a gente gera o momentum É aquela explosão Então as mudanças vão acontecendo Vão acontecendo Vão acontecendo Vão acontecendo Até que chega uma hora Que acontece uma explosão É essa quantidade de pessoas Focadas Em serem pessoas boas De fato Que vai provocar Essa mudança Na humanidade E como ensinava Paulo Freire Né Márcia Não importa a sua ideologia Desde que ela seja Inclusiva E não Excludente Por quê? Porque não existe ideologia Excludente Ou melhor Só existe uma ideologia Inclusiva Quando eu ajo Com justiça Amor E caridade Exatamente Antes disso tudo Com a verdade Não tem como ser um pouquinho justo Não tem como Não tem como fazer um amorzinho Amar um pouquinho Não Ou você ama Ou você não ama Ou você é justo Ou não é Então se a sua ideologia É inclusiva Inclui todos Inclui pobres Inclui pretos Inclui os excluídos Os periféricos Inclui todos Inclui todos Aqueles da diversidade sexual Comunidade LGBTQIA+, Inclui Todos os tipos De gêneros Todos os tipos De pessoas Sem exclusão Se ela é Raça Crença Isso Ele cita Inclusive na época Aqui Ele cita Classe Gênero E raça Classe Gênero E raça Se a sua ideologia É inclusiva Ela está Em sintonia Com o espiritismo Ela está Em sintonia Com o nosso Modelo e guia Para a felicidade Pessoal e social Que é Jesus Ela está Em sintonia Com as leis naturais Que é Deus se manifestando Junto a nós Mas aí você vai perguntar Mas parece que o bem Não está vingando Parece que está demorando Está difícil Parece que a humanidade Não tem jeito Kardec questiona isso também Mas ele explica Que os maus São audaciosos São arrogantes São valentes E agindo assim Sendo arrogantes Sendo valentes Sendo barulhentos Eles têm mais êxito Eles compreendem Que o que funciona É o bem Mas como eles não são bons E ainda não tomaram A decisão de ser bons Eles se disfarçam Eles se mascaram Eles parecem bons Para que possam conquistar Mais adeptos E aí o que vai acontecer? Como são barulhentos Todo mundo fica com a impressão De que o mal Está vencendo Os bons Não fazem alerte Os bons Têm boas qualidades Mas eles ficam na deles Eles não se fazem Aparecer E daí Parecem menos numerosos Mas em todas as camadas sociais Segundo Kardec Há pessoas de natureza Boa e leal Em grande número É só a gente pensar o seguinte Que no nosso número de amigos Você na sua roda de amizade Sempre tem alguém Que não é uma pessoa muito boa Mas você conhece Uma porção de gente Que é gente boa demais Que é gente que tem bons interesses Que querem viver corretamente Então é essa amostragem Que Kardec traz pra gente Da sociedade E lembrando Que não existe o mal A gente precisa parar Com esse maniqueísmo Essa divisão Entre o bem E o mal Deus não criou o mal Assim como Na física Não existe a sombra Não existe o frio Sombra é a ausência de luz Frio é a ausência de calor Isso é a própria física Que diz O mal Entre aspas Entre aspas É a ausência de bem Quer dizer O bem é a luz Então não existe Não existe o mal Deus jamais criaria o mal A inteligência suprema Fluxo venturoso do amor absoluto Não criaria o mal Agora existem pessoas Que se deixaram levar Pelo orgulho E pelo egoísmo E acabam tendo comportamentos Horrivelmente Maldosos Maldosos São pessoas que fizeram Essa escolha E no momento em que Elas tiverem uma boa influência E despertarem Elas vão trabalhar isso E se transformarem Em pessoas de bem Muitos também são maus Por arrastamento E se tornariam bons Se eles tivessem Um bom exemplo Uma boa influência Por isso a importância Dos bons Daquelas pessoas Você Eu Todos nós aqui Que estamos focados Em ser melhores É importante a gente Fazer o bem E a gente conversar Sobre isso Com as pessoas Por isso o convite Hoje É para todos nós Fazermos parte Dessa aristocracia Dos melhores Não porque nós Somos perfeitos Porque não somos Se fôssemos perfeitos Não estaríamos na terra Mas é para que a gente Possa aumentar O grupo de pessoas Que estão focadas Em ser uma boa influência Para alguém Em fazer a diferença Onde a gente está plantado E é interessante Essa questão Do arrastamento Márcia Porque na época Dizem os historiadores Que as pessoas Na hora de libertar Barrabás ou Jesus As pessoas gritavam Com muito mais Raiva A libertação De Barrabás E muitos passaram Algumas pessoas Passaram a gritar E a maioria Passou a repetir Barrabás Exatamente Por aquilo Que ele falou De arrastamento Pela influência Márcia Nem sabiam Exatamente O que é Que estava ali Acontecendo As pessoas Estavam numa cerimônia Onde um dos crucificados Seriam libertados Exatamente Por final Já encerrando O Kardec Coloca o seguinte Que a existência Do espiritismo Qual que é a grande vantagem Para que tudo isso Possa se transformar O espiritismo Mostra para a gente Que as provas Da vida atual Que a gente está vivendo Elas são consequência Uma consequência lógica Uma consequência racional Dos nossos atos praticados Nas nossas existências Anteriores E também Na vida atual E ele faz De cada indivíduo O construtor Voluntário Da sua própria Felicidade Então se nós somos A consequência Do que fomos ontem E se nós somos Os construtores Da nossa felicidade A grande vantagem Do espiritismo É que ele É capaz De nos convocar A elevar O nosso nível moral Elevando o meu nível moral Ajudando as pessoas A elevarem o nível moral O nível moral Da humanidade Se eleva também E aí A gente apressa A fraternidade universal Então essa Essa é a convocação De Kardec Né, Urudair? Isso É algo assim Extraordinariamente atual Extraordinariamente atual Então leia Kardec Kardec É a nossa referência Por isso que hoje Às vezes a gente tem Que repetir Né, Márcia? Sou espírita Kardecista É uma redundância Por quê? Se é espírita Eu já admitiria Que é kardecista Mas tem tantos livros Por aí Que não acrescentam Que não acrescentam E tudo mais Que a pessoa Tem que manter Essa referência Junto aos ensinos De Kardec Tá aí uma forma De você contribuir Para a fraternidade Aliás, ele usa o termo Apressar a fraternidade humana Sinta-se abraçada Sinta-se convocada Sinta-se convocado Para esse momento De transformação Pessoal e social Vamos juntos Fazer parte dos melhores Felicidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto